e estamos de volta em busca de dinheiro ficar rico né que o uni sem dinheiro não tem graça que eu tô fazendo aqui no uni atualmente é ir na arax tudo isso aqui é loot que eu venho pegando na arax isso aqui são duas partes que eu peguei indo lá uma arax web ela me permite montar o nox ou mais de 100 m aliás nem sei quanto está o preço dela aqui nox long bowl 137 m permanece intacta desde quando eu entrei a foice muito mais cara graças a deus é isso atualmente estou indo lá acabei de pegar esses dois trop que vai me ajudar bastante a continuar indo 3 m legal aí já ficou verdinho em beleza preparar o inventário e fazer uma tripzinha aí o próximo vídeo que eu fizer já vai ser montando o bowl eu vou estar indo direto sem parar sempre que eu entrar vou estar indo no arax então fica ligado aí que os próximos vídeos vão ser bem massas eu já vou estar montando o bowl espero pegar a presa também para montar a foice e aí em seguida que o negócio vai começar a ficar mais interessante quando eu juntar aí bastante dinheiro cara uns 300m 400m até então vou estar indo lá aí vou começar a fazer um vídeo na wilderness cara e no chefões vai começar a ficar bem legal fica atento aí que futuramente foca no foco vai estar nervoso aqui no mundo para quem não me tem adicionado já adiciona aí foca no foco pode mandar mensagem a gente pode combinar a mensagem a gente pode combinar aí de gravar um dia junto quem sabe indo na wilderness ou no boss ou a gente pode ir na zona já manda o convite aí quem está assistindo e deixa eu já conferir aqui está tudo aberto no vent chat online pode mandar mensagem que eu vou receber e vamos lá matar essa aranha né velho essa aranha maravilhosa que dá muito dinheiro vocês têm alguma ideia aí alguma coisa que vocês têm curiosidade de saber que eu possa ajudar comenta aí o tipo de vídeo que vocês querem pode ser outra coisa também sem ser o runescape pode ser qualquer parada eu só vou fazer o vídeo se eu gostar da ideia velho eu vou ser bem claro se você lançar uma idéia tipo ah vai cria uma conta do zero chapa mano não vou fazer é tem uma galera aí que tem uns pedido meio absurdo velho a conta aqui tem mais de 11 anos eu vou criar uma conta nova com o estado zero não não sou esses pau mandado no youtube então eu só vou fazer se a idéia por boa se eu se eu ler e falar putz vai dar um vídeo massa por exemplo ou alguém virar e falar faz tantos skill de voz um exemplo vou estar lendo com o maior prazer vou ficar feliz de você estar se interagindo aí comigo que é isso velho o canal não funciona sem seus telespectadores e eu preciso de vocês então comenta aí pra quem não sabe eu já fiz um vídeo aí explicando como que faz a arax e como que funciona também a tabela de drops dela ela pra mim eu vou repetir ela é um money making sim porém é um money making meio que desproporcional você só vai pra mim eu acho assim só vai fazer bastante dinheiro quando você montar as parques os drops originais dela se você levar sorte você pode pegar uma onyx né que nem eu peguei duas onyx ali vendi por 3m que é um dinheirinho massa também mas não é aquele aquele boss que você mata assim fica rico você tem que ir fazendo até montar as partes aí é um lucro do caramba aí é tipo pegar um status war hammer no revenant pra mim a arax funciona assim é um boss solo é maravilhoso eu não preciso montar time não preciso me preocupar com quem está afim de vindo eu simplesmente vou faço e me dou bem então esse é um dos pontos positivos que eu acho da arax eu não preciso me preocupar com o time e também nem tanto com o inventário porque se vocês perceberem aí meu inventário está bem barato antigamente eu vim com bastante sarabril mas um amigo meu falou que eu tava desperdiçando que acaba não usando e é verdade eu usava tipo 4 no máximo e ainda sobra ó tá com 14 mil já vou subir ali deixei ela com 6 mil ótimo já vem aqui túnel desabilita porque agora não é hora de combate por andar escuridão cadê a luzinha cadê a luzinha aqui é isso pessoal uma dica velho quando a aranha descer pra vim dar aquela arrancada em você cara tente não errar porque o erro simplesmente atrasa o seu fio tipo assim vai atrasar muito porque o ideal é você acertar as duas primeiras que é o suficiente pra ela quebrar a parede e ir pra terceira parte se você erra a descida dela ela não vai dar o mesmo dano na parede que ela daria direto tá dando pra entender? então isso tipo atrasa bastante o túnel caso se vocês errar a primeira vocês vão ter que fazer umas 3 vezes até ela quebrar a parede e isso é uns minutinhos então presta atenção aí ó ela vai descer espero que eu não erre tipo eu também erro ninguém é perfeito mas presta atenção ó desceu acertei a primeira ó já foi 50% não mais de 50% a próxima ela já derruba a parede se eu tivesse errado iria tá aqui tipo eu iria ter que fazer umas duas vezes a filha da mãe desceu aqui fez os ovos nascer velho que boa quebrou quebrou já vamos pra terceira parte que aí é malão a terceira parte aqui como eu disse no vídeo do tutorial da arax foca em arrancar bastante vida dela foca em arrancar bastante vida dela e lurar essas aranhas em cima dela você passar essa parte aqui sem lurar na quarta parte ela vai ficar muito foda você vai morrer sempre lura essa aranha nunca passa essa parte sem lurar a aranha agora se liga passou de 50 mil de vida pode soltar o especial aí porque ela vai cuspir o ácido esse ácido é ideal você matar antes de chegar em você como eu to com uma arma um pouco fraca eu não vou dar conta mas tudo bem ó já cuspiu o ácido ele vai vim no meu pé e vai me dar um dano se eu não andar ó acertou ó 1400 se eu não andasse ia ficar dano 1400 1400 em cima do outro e aí eu ia morrer mano facinho não tem segredo sabe não tem segredo é passo a passo aí vem 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 alguma coisa bom um M400 é uma coisa e então é isso mano eu vou tá vindo aí sempre que possível e tentando montar as partes o próximo vídeo já vai ser montando pelo menos um nox provavelmente vai ser o longbow primeiro mas é fatal o próximo vídeo já vai ser montando as partes e no próximo vídeo power qual que vai ser a ideia do próximo vídeo do fechou? é dar o like aí se curtiu se inscreve aí faço vídeos bastante jogos lept cs rune até jogos flash e tamo aí forte abraço e bora pra outra trip